O inquérito das manifestações antidemocráticas revelou muito mais do que aquilo que pretendia, né? São mil páginas de inquérito, como vocês sabem, é um inquérito que tá público há algum tempo. Aliás, ainda não teve análise, né, por parte do ministro Alexandre de Moraes sobre o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. Recapitulando aqui, pra quem não lembra do caso, né, basicamente investigações abertas pela Procuradoria-Geral da República. Deu prazo pra polícia fazer o seu trabalho, a polícia fez o seu trabalho, retornou dizendo que precisava fazer novas diligências, porque tinha indícios muito fortes do cometimento de crimes e esses indícios precisariam ser investigados. Passou pra Procuradoria-Geral da República, PGR de Augusto Aras, claro, ficou sentado em cima do processo ali 3, 4 meses e quando saiu de cima, disse que era pra arquivar, que não tinha mais nada pra descobrir. Passou pro ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, em resposta, levantou o sigilo do inquérito pra que todos nós pudéssemos ver todos os indícios de crimes cometidos por bolsonaristas e dessa vez eu vim trazer aqui pra vocês dois desses crimes. Um, né, uma tentativa de criação de uma agência contra a inteligência dentro da Secretaria de Comunicação, uma maluquice conspiracionista bolsonarista que ia ser transformada em política pública e dois, caixa 2, financiamento de campanha sem declaração por parte da campanha de Jair Bolsonaro. A gente vai falar especificamente aí sobre esses dois tópicos nesse vídeo, mas não sem antes você financiar aquele ato institucional número 5 do financiamento não declarado de campanha no botão de se inscrever aí no canal. Você clicar aí também, dar o joinha aí que é de grátis, no sininho pra você receber as notificações. Entrar aí também no nosso Telegram pra receber, você quer receber as notícias, todas as notícias aí de última hora? Você quer baixar vídeos que a gente posta no Instagram, no Facebook e tal? Quer receber tudo em primeira mão? Entra aí no nosso Telegram. E também, se você puder, contribuir com o MPL. MPL 100% voluntário, zero de dinheiro público, né? Nós vivemos 100% da crença do nosso ideal e que você contribui pra essa nossa máquina de memes. A gente sofre, mas a gente sofre com ousadia e com alegria. A gente enfrenta a máquina poderosa do governo federal, né? Tendo só ali meia dúzia de voluntários, mas a força de vocês ajuda muito pra que a gente continue nesse trabalho, né? Beleza? Aqui não tem rachadinha, aqui só tem a sua ajuda. Aqui não tem mansão, aqui só tem a sua ajuda. Aqui não tem dinheiro de fundo eleitoral, de fundo partidário. Só tem a sua força pra gente, beleza? Muito bem. Então, vamos falar sobre o inquérito, né? E as revelações desse inquérito. Primeiro, né? Tenho aqui uma série de conversas que dizem o seguinte. Um sujeito identificado só como Jorge manda uma mensagem pro Fábio Weinkaiter, então, secretário de comunicação ali do governo Bolsonaro. Ele diz o seguinte, ó. Fábio, aquela ideia de comunicação estratégica e contra-informação. Na minha opinião, você deveria criar um departamento pra isso. Você já até concordou com a ideia. Vamos implementá-la? E aí o secretário responde o seguinte. Assim que minimamente estruturada a SECOM, vamos implementar, né? Ou seja, você tinha, de fato, um secretário de comunicação concordando em fazer uma agência de contra-informação, né? Em fazer uma agência de inteligência paralela, né? Como se fosse uma ABIN paralela, dentro da Secretaria de Comunicação. Um órgão que deveria dar transparência pras ações do governo, um órgão que deveria passar informações confiáveis sobre a atuação do governo federal, tava sendo utilizado para espalhar mentiras, pra obter ali e espalhar contra-informação, e também como serviço com uma espécie de agência de inteligência pra obtenção de dados e de informações de adversários políticos do Presidente da República, o que claramente, claramente configura crime à existência de uma agência de inteligência paralela à ABIN. Mas, pra mim, uma das coisas mais graves, o diálogo com o Otávio Facuri, né? Um empresário bolsonarista que diz o seguinte, ele sugere uma saída plebiscitária pra dissolver o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Pros bolsonaristas que dizem, não, o MBL pega as nossas manifestações, pega uma meia dúzia de maluco que pede fechamento de Congresso do Supremo e fala que é a gente que tá defendendo. Pois, muito bem, as revelações, o inquérito revela que não, que era uma política pública, inclusive de gente com muito dinheiro que financiava esses atos com esse objetivo de defender o fechamento do Supremo, de defender o fechamento do Congresso Nacional. Então, primeiro, ele defende uma medida provisória pra garantir ao Poder Executivo exclusividade pra submeter temas a um referendo popular. Ou seja, tirar o poder do Congresso Nacional de submeter temas a referendo. Ele lança uma medida provisória, como vocês sabem, medida provisória, é um instrumento jurídico que tem eficácia imediata. O presidente assinou, publicou, já tá valendo como se fosse uma lei aprovada. E aí, o presidente, com esse poder exclusivo de convocar um referendo, ele iria propor ali, como tema do referendo, a absolução do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E aí, mostrando pra ele que essa é uma ideia maluca, que não ia acontecer, ele coloca, não, bom, já que não vai acontecer, precisamos trabalhar o apoio popular e das forças armadas, né? Ou seja, defesa abertamente de golpe, defesa de fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, com muita grana. Muita grana. E por falar em grana, né, outro aspecto do inquérito, né, das manifestações antidemocráticas, foi o envio de verbas do governo federal pra abastecer sites bolsonaristas, segundo a Polícia Federal, responsável por desinformação, propagação de discursos de ódio e mensagens contra a estabilidade democrática. Ah, mas ninguém sabia, ninguém tinha ideia, meu Deus do céu, ninguém passava pela cabeça de nenhuma pessoa que Bolsonaro usava dinheiro público pra financiar seus blogueiros sujos, sua blogospeta. Exatamente, exatamente como o PT fazia. Meu Deus, o quanto eu já não sofri na mão dos blogs sujos, da militância paga. Esse daí, esse jornalismo aí do Jair Bolsonaro, você vê que ele sempre, né, quer engrossar a voz ali pra cima de jornalista ali do chão de fábrica, como se o jornalista de chão de fábrica fosse responsável pelo erro do dono do jornal. Mas, dito isso, ele é muito macho ali, né, com jornalistas da iniciativa privada, mas com jornalistas públicos dele, financiados por ele, aí é o que, aliás, um amigo meu chama de jornalismo only fans. Jornalismo only fans é aquele pago e pornográfico. É exatamente esse tipo de jornalismo que Jair Bolsonaro patrocina, né, com dinheiro público, com o nosso dinheiro, e isso não sou eu que estou falando. Se quiserem processar, processem a Polícia Federal, que levantou todas essas provas contra Jair Bolsonaro. Provas, inclusive, por falar em provas de Polícia Federal e only fans, e coisa financiada com dinheiro público e pornográfica, o mesmo Otávio Facuri, né, que estava defendendo o golpe e fechamento de Superior Tribunal de Justiça e de SDF, o que já é motivo para prisão e articular golpe, articular sublevação, articular revolução no regime democrático, dá cadeia em qualquer democracia, desenvolvida ou não desenvolvida, como a nossa, né, muito bem. Mas, dito isso, você também teve um outro crime e um outro crime muito mais clássico, muito mais clichê. O inquérito também levantou que o tal do Facuri também financiou, também mandou dinheiro para pagar despesas de campanha de Jair Bolsonaro. E aí, a polícia foi bater com a prestação de contas de Jair Bolsonaro e descobriu que esse financiamento não estava listado nas contas prestadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, Jair Bolsonaro, e aí, estamos citando um caso só, se teve um caso, meu amigo, caixa 2, é o seguinte, se o sujeito faz caixa 2, ele faz caixa 2 sistematicamente, não tem o cara que faz lá pontualmente um caixa 2, não. Então, a polícia descobre, então, que o Facuri financiou via caixa 2 a campanha do Bolsonaro e que, muito provavelmente, e por isso que pede para continuar as investigações, outros empresários bolsonaristas também fizeram esse financiamento ilegal de campanha. Olha só que engraçado, né? Um sujeito que vive dizendo que foi injustiçado, que a eleição foi fraudada, que não valeu, que ele ganhou no segundo turno. Caixa 2 é uma maneira de fraudar a eleição. É uma maneira de você gastar sem prestar conta, sem que seu eleitor saiba de onde é que aquele dinheiro está vindo e que você está gastando aquele dinheiro. É uma maneira de você enganar as pessoas fazendo propaganda de si sem que as pessoas saibam quem está pagando por essa propaganda, a que fim, a que custo, para qual empresa está indo esse dinheiro da sua propaganda eleitoral. Então, sim, parece que Jair Bolsonaro está correto. As eleições de 2018 foram fraudadas e um dos fraudadores foram ele mesmo cometendo crime de caixa 2. E mais uma vez, pro gado bolsonarista se achou ruim, reclama lá com seu ministro da justiça, com a sua polícia federal que fez essa investigação, reclama com o senhor Augusto Aras que pediu a abertura da investigação em primeiro lugar e depois que viu as revelações se arrependeu. Tá bom, gente? Então, um bom mugido aí pra vocês, muito capim, um abraço e cuidado aí com a porteira, não vai estourar a porteira não. Gado tem que ficar bravo, mas tem que ficar bravo dentro do cercadinho. E aí